Olá, sou o professor Messias e vou trabalhar com vocês a disciplina de gestão da qualidade no serviço público. Mas, para que possamos falar em gestão da qualidade no serviço público, precisamos entender o que significa serviço público, administração pública e qualidade em serviços. No primeiro momento, utilizaremos alguns conceitos já consolidados sobre administração pública e serviço público, que na visão de alguns especialistas, são diferentes e complementares. Para Bóbio, administração pública é o conjunto de atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou numa organização estatal. Já Meirelles, numa visão subjetiva, define como a totalidade dos serviços e entidades ligadas ao Estado, com atuação concreta, objetivando satisfazer o bem comum de indivíduos nas três esferas da atuação. Federal, estadual e municipal. Meirelles ainda distingue o conceito de serviço público como aquele prestado pelo Estado ou por alguém a quem ele o delega, obedecendo normas e controles do Estado, visando satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou contingências do Estado. Portanto, há que se observar as diferenças entre serviço público e administração pública, pelo fato que na administração ainda compreende a estrutura institucional para a prestação desse serviço. Os cidadãos nem sempre possuem acesso e controle sobre as decisões tomadas de implementar políticas públicas que influenciam diretamente as suas vidas. Cabe-lhes somente eleger os representantes que as elaboram, sem contudo que essas políticas atendam às suas expectativas de forma adequada. A mudança ocorre quando, na Constituição Federal, se prevê no artigo 37, no parágrafo 3º, um disciplinamento da participação do usuário no controle dos serviços públicos. E esse disciplinamento permite que as políticas públicas tenham que ser consultadas à população, a todos aqueles a quem elas servirão. O aperfeiçoamento de gestão, liderado pelos japoneses, promove mudanças no curso de ações do poder público em nível mundial e oferece um novo paradigma para a prestação do serviço público. O processo de privatização que se desencadeia a partir disso passa a promover a gerencialização da administração pública em função do uso de técnicas e culturas do setor privado. Portanto, o estudo da aplicação dos gastos públicos pela avaliação da atividade quanto à sua eficiência permite à Grã-Bretanha, por exemplo, reduzir o seu gasto, bem como o tamanho da máquina pública. A Nova Zelândia e a Austrália, e na consequência os Estados Unidos também, obtêm êxitos na sua administração em função de movimentos de caráter gerencial que eles assumem. E nesse contexto de controle gerencial, Nassuno cita algumas medidas de desempenho que são mais frequentes para analisar o controle, tais como produtividade, o nível de atividade da instituição, os insumos utilizados para a prestação do serviço, os processos realizados, os produtos e os resultados desse serviço prestado, impactos, custos, satisfação dos usuários e a qualidade e o tempo de resposta do serviço. O grande precursor da gestão da qualidade foi o Japão, cujo movimento desencadeou conceitos como o de classe mundial, que significa destacar uma organização entre as melhores do mundo em gestão organizacional. E essa organização passa a ser considerada como um benchmark para as demais. E a partir desses movimentos criam-se prêmios de qualidade em vários países do mundo, mas citaremos apenas o Programa Nacional de Gestão Pública, que é o GESPÚBLICA, desenvolvido no Brasil, que está alocado no Ministério do Planejamento, que objetiva melhorar os produtos e os resultados do setor público. Abordagens desses movimentos mostram a importância e a amplitude do tema qualidade, pois diariamente somos confrontados com essa definição em tudo que fazemos, como produtos que consumimos, serviços que prestamos e outras atividades. Dessa forma, entende-se que esforços para a gestão da qualidade devem ter como alvo o que precede o processo e, na consequência, a sua aplicação. Inicialmente, para que possamos falar sobre qualidade, devemos entender o que ela significa, por meio de conceituados especialistas e das nossas próprias reflexões. Juran, Joseph Juran, conceitua qualidade como aquilo que atende às necessidades do cliente e também que é a ausência de deficientes. Mas, se analisarmos um pouco mais demoradamente, nós teríamos alguns questionamentos sob a ótica de ter qualidade ou não aquilo que recebemos. Já para Slack, qualidade é a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores, o que, no nosso ponto de vista, seria muito mais adequado. Feigenbaum estende a sua análise aos princípios do controle total da qualidade, que é definido como um sistema efetivo de integrar os esforços de vários grupos dentro de uma organização, no desenvolvimento da qualidade, na manutenção da qualidade e no melhoramento dessa qualidade, conceito que, para nós, aproximaria muito mais da percepção da qualidade no serviço público. Depende ainda que o estabelecimento de padrões é a base desse sistema, com conformidade, correção e um contínuo planejar para melhorar custos, desempenho, segurança e confiabilidade. Joseph Durand propõe ainda a trilogia da qualidade, com planejamento, controle e melhoria, que, segundo ele, necessita identificar clientes e suas necessidades, traduzir essas necessidades para os produtos e serviços, elaborar produtos que atendam realmente à necessidade da população e com processos correspondentes, operacionalizando esses processos. O objetivo do planejamento e controle da localidade é alcançá-la e mantê-la para que se produzam melhores produtos com melhoramentos contínuos no processo de produção. William Deming contribui para o planejamento da qualidade através de um plano de 14 pontos, dos quais citaremos apenas alguns, tais como a constância do propósito para melhorar o produto, estabelecer no processo uma nova filosofia, melhorar constantemente o sistema de produção. E, importante, instituir liderança, estimular a geração de ideias, remover as barreiras ao orgulho da execução, principalmente no serviço público, e agir no sentido de concretizar a transformação. Todos esses especialistas desenvolveram metodologias próprias em relação à implantação de programas de qualidade, com princípios de qualidade total, e os quais foram agrupados em 10 itens pelas suas similaridades. Planejamento da qualidade, total satisfação do cliente, gestão participativa, desenvolvimento dos recursos humanos, que é uma questão importante na prestação de serviços, constância dos propósitos de atendimento ao público, aperfeiçoamento contínuo, conhecimento do que faz, gerenciamento de processos, disseminação de informações a respeito de tudo aquilo que está sendo feito, garantia da qualidade, e um desempenho zero defeitos. Ixikawa, utilizando todo o conhecimento desses especialistas, desenvolve uma poderosa ferramenta estatística para análise da qualidade, denominada diagrama de Ixikawa. Uma outra ferramenta importante também para essa análise é o ciclo PDCA. Porém, definir qualidade depende em relação àquilo que fazemos. Quando for em relação a produtos, é muito mais fácil pelo fato de ser uma coisa mais tangível. Porém, quando se trata de serviços, ela se torna mais difícil pela sua intangibilidade e pelo fato de estar associado à percepção de cada ser humano. Em função disso, relacionamos alguns fatores que são inerentes à qualidade de um serviço, tais como cordialidade, confiança na pessoa que o presta, credibilidade da instituição que está prestando este serviço, competência das pessoas envolvidas no processo, relacionamento interpessoal, capacidade de entendimento tanto da pessoa que presta o serviço quanto da pessoa que o recebe, comunicação e humor, porque a interação do serviço com o cliente é direta e por isso o conceito de qualidade torna-se subjetivo. Por isso, torna-se importante que conheçamos algumas ferramentas que são importantes para identificarmos problemas com a qualidade que nos permitem ter uma visão mais abrangente do sistema de serviço. Em primeiro lugar, o conteúdo que nos diz como o serviço está sendo prestado. Na sequência, o processo, para verificarmos se a sequência é lógica e realizada de modo adequado. e verificar também se as instalações físicas e equipamentos são adequados. E, por último, entender qual o efeito do serviço a longo prazo sobre o cliente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.